Olá, eu sou Vivian Rodrigues e estes são os destaques da 6ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Apresentada a proposta para adequar o regimento interno do CNMP ao novo Código de Processo Civil e a Lei de Processo Administrativo Federal. CNMP determina correção extraordinária na 4ª Promotoria de Justiça de Paulínia, em São Paulo. Proposta pretende disciplinar a atuação de membros do Ministério Público em processos que envolvam criptomoedas. Confira agora no Panorama 360. O Conselheiro Rodrigo Badaró apresentou proposta que altera o regimento interno do CNMP para ampliar determinados prazos processuais. O texto adequa esses prazos ao novo Código de Processo Civil e à Lei de Processo Administrativo Federal e uniformiza no próprio regimento prazos estipulados para atos semelhantes. Badaró explicou que a proposição atende a demanda dos advogados e da sociedade pelo aumento dos prazos, já que eles são contados em dias corridos e não em dias úteis. O Conselheiro Paulo César dos Passos apresentou proposta de resolução que disciplina a atuação de membros do Ministério Público em processos que envolvam gestão, apreensão, custódia e liquidação de criptomoedas. O texto é resultado das atividades desenvolvidas pelo grupo de trabalho instituído no CNMP para regulamentar operações envolvendo ativos virtuais. O grupo é vinculado à Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. O plenário julgou procedente uma representação contra o Ministério Público do Estado de São Paulo por inércia ou excesso de prazo na averiguação de um suposto esquema de rachadinha na cidade de Paulinha, a 120 km da capital. Os conselheiros decidiram determinar que a Corregedoria-Geral do MP realize correção extraordinária na 4ª Promotoria de Justiça do município. O plenário determinou ainda que as conclusões sejam encaminhadas ao CNMP no prazo de 90 dias. Essas foram as principais notícias da sessão. O plenário se reúne novamente no dia 9 de maio. Obrigada por seguir comigo até aqui. Não deixe de conferir o trabalho do CNMP pelo portal, Twitter e Instagram. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto